Distribuição uniforme contínua, esse é o tema da nossa aula que começa agora, ok? Deu uma seteada aqui no quadro, coloquei as principais informações e vou colocar aqui abaixo para você ler comigo o que o exercício está dizendo a respeito desse tema que é o tema da nossa aula, tá bom? Então olha só, a distribuição uniforme de probabilidades descreve a distribuição do valor, dos valores assumidos por uma variável aleatória x, xzão, né? É a nossa variável aleatória. Lembrando que em se tratando de distribuição uniforme, seja ela contínua ou discreta, porque tem a distribuição uniforme discreta também, seja ela contínua ou discreta, cada valor assumido pela variável aleatória x, aqui, isso, cada valor assumido pela variável aleatória x no intervalo que vai de a até b tem a mesma probabilidade, ok? Ou a variável aleatória tem a mesma probabilidade de assumir qualquer valor contínuo, nesse caso é contínuo, no intervalo que vai de a até b, beleza? Então veja bem, da qual se conhece, não se conhece nenhum detalhe, exceto que xzão está entre a e b, que é o que nós mostramos aqui, xzão está entre a e b, ou se você preferir x minúsculo, que são os valores assumidos pela variável aleatória xzão, estão entre a e b, beleza? mesmo porque aqui se trata de uma função densidade de probabilidade e é f de x minúsculo, ou os valores assumidos, a imagem para os valores assumidos pela variável aleatória, no caso essas imagens, esses valores assumidos são representados por x minúsculo, tá? A densidade de probabilidade x, a densidade, é o que nós chamamos de fdp, a função densidade de probabilidade, que seria o mais correto para essa parte do trecho aí, de x é dada por, aí vem uma anotação, o que está escrito aí, fdx, beleza? Aí colocar um índice x minúsculo, eu acho exagero, na verdade é para se referir a variável aleatória x, mas é minúsculo, botaram como índice, né? É para se referir a variável aleatória x, mas nesse exercício, como não tem outra variável aleatória, por exemplo, uma y maiúscula, não tem sentido reforçar isso aí, mas beleza. É b menos a elevado a menos 1, é a mesma coisa de 1 sobre b menos a. Isso se a variável aleatória, se os valores assumidos pela variável aleatória estiverem entre a e b. Essa função densidade de probabilidade, ou seja, a nossa f minúsculo de x, ela vale 0, esse cc aqui quer dizer em caso contrário, tá bom? Ou caso contrário. E nesse caso, que é o desvio padrão, que é o desvio padrão para a variável aleatória, que é o desvio padrão raiz quadrada da variância da variável aleatória x aí, ok? Que é o desvio padrão, sabendo que o a vale 1 e o b vale 2. Exercício tranquilo, mas eu aproveitei para dar uma apresentada aqui, ó, na teoria relacionada à distribuição uniforme e contínua. x é a nossa variável aleatória, ela segue uma uniforme que vai de a até b. Isso aqui, intervalo fechado, para destacar que é nesse intervalo, com limite inferior a e limite superior b, beleza? Que a coisa acontece. Legal, tranquilo, é isso. Vamos, é, só a título de, de registro aqui, né? Vamos encontrar a esperança dessa variável aleatória. Às vezes vocês estão pegos, mas eu vou aproveitar o exercício e calcular. 1 mais 2, ou seja, a mais b, ó, a mais b. 1 mais 2 dividido por 2, ou seja, 3 dividido por 2. Essa é a esperança dessa variável aleatória. Caso o meu extremo inferior do intervalo seja 1, o meu extremo superior, que é b, seja igual a 2. Legal? Variância. Variância para essa variável aleatória x é quem? b menos a, 2 menos 1, 2 menos 1, elevado ao quadrado, dividido por 12. Ou seja, 2 menos 1 é 1, 1 ao quadrado é 1, dividido por 12. Essa é a variância, hein, pessoal? Não vão errar. Esse exercício tem 5 alternativas, uma delas é essa. Não é essa a resposta do exercício. Mesmo porque o exercício quer quem aqui, ó? Desvio padrão, ok? Então, desvio padrão, que normalmente a gente representa por dp, da variável aleatória x é quem? Raiz quadrada da variância dessa variável aleatória, ok? Ou seja, raiz quadrada de 1 sobre 12, que nos dá 1 sobre raiz de 12. O exercício deixou dessa forma, tá? Eu sou de uma época que a gente não deixava o número irracional do denominador. A gente racionalizava sempre. Eu nem admitia escrever um troço desse, certo? Se você quiser racionalizar esse denominador, você multiplica em cima e embaixo por raiz de 12. Você fica com raiz de 12 sobre 12, porque na hora que você pegar embaixo, multiplica raiz de 12 vezes raiz de 12, vai sair da raiz ainda, né? Vai ficar a raiz de 12 ao quadrado. Esse é 4 índice com 2, fica 12 embaixo. Mas, beleza. Aqui colocaram dessa forma, como sendo a resposta definitiva desse exercício, e realmente é. Legal? É isso em relação à distribuição uniforme e contínua. Muito obrigado a você pela sua presença. Beleza? Um abraço. Um abraço.